Já Grêmio e Vitória empataram em 1x1. O Leão saiu na frente, Davi tabelou com o Felipe solto e encontrou o Patrick. O lateral encheu o pé e marcou um golaço. O Grêmio precisou de mais dois minutos para chegar ao empate. Ramiro invadiu a área de perna esquerda, colocou a bola na cabeça de Fernandinho. Final, Grêmio 1, Vitória também 1. Mais uma vez o Vitória resistiu bravamente e jogando diante do Grêmio. É o Grêmio com titulares, tinha Ramiro, tinha Luan, tinha Fernandinho. E segue a história do Vitória, joga bem fora de casa e dificilmente ganha em casa. Se bem que na última venceu. Foi a oitava vez seguida que não perde fora de casa. Então, só que Luciana, precisa ganhar umas duas seguidas para respirar o Vitória 16º. Daqui a pouco alguém encosta. Então, isso que deve acontecer com as seguidas para dar uma distanciada da zona do rebaixamento. Foi o que fez o Coritiba. Foi o que fez o Bahia também? Exatamente. E está fazendo um retorno quase perfeito. Então, segue regular o Campeonato de Vitória. Quanto ao Grêmio, o pensamento é só a final da Libertadores. O que foi que fez o Brasil? Obrigado.